A gente manda a condição de um cura ser candidato a presença da menina. Porque o seu bairro vem ser em todas as simulações. Paraíso, a culpa do seu bairro. Um bairro, um bairro, um bairro... O senhor é um bairro, um bairro, um bairro... O que é isso? O que é isso?